O Plenário conclui o capítulo do Poder Judiciário. Agora o Supremo Tribunal Federal vai fiscalizar o cumprimento da nova Constituição. O Superior Tribunal de Justiça foi criado para analisar os processos em última instância. Eu declaro instalados os trabalhos da sessão SORENI para o dia de 1989 e 1991 do Superior Tribunal de Justiça. Uma sede assinada por Oscar Niemeyer, projetada para espelhar a magnitude da missão da nova Corte de Justiça que emergia no Brasil. Quando o tribunal foi criado, com a Constituição de 88, a composição do tribunal aumentou de 27 ministros para 33, ou seja, aumentou mais 6. Então a antiga sede já estava apertada, aquela tinha sido projetada para 11 ministros. Não tinha mais como segurar. O sistema de justiça brasileiro necessitava de uma reestruturação robusta para lidar com a escalada da judicialização. O volume de distribuição de 1990 é equivalente ao volume de distribuição de apenas uma semana de trabalho de 2013. Isso dá medida nos desafios, nas dificuldades que nós enfrentamos ao longo desses 35 anos. Desde os processos costurados com barbante, passando pelos disquetes, até o uso da inteligência artificial, o STJ sempre esteve na vanguarda, caminhando lado a lado com as inovações tecnológicas para garantir uma prestação jurisdicional de eficiência. Em 2010, a gente conseguiu colocar o julgamento virtual, aí a gente evoluiu para o julgamento virtual, assíncrono. A gente evoluiu para o Zoom, para que os advogados pudessem fazer as sessões virtuais remotamente. Um tribunal para julgamentos e definições de litígio, sim, mas apenas nos limites dos processos. O STJ tem a igualdade como valor institucional prioritário. Nestes 35 anos, a Corte acumula projetos sociais, campanhas, investimentos em acessibilidade e ações de diversidade e inclusão. 35 anos de história. Nas organizações, a memória não é apenas olhar para trás. É também a bússola que guia o planejamento do amanhã. E uma ferramenta poderosa na aproximação da instituição com a sociedade. Porque a verdadeira força de um tribunal está na confiança do povo a quem serve. E a verdadeira força de um tribunal está na confiança do povo a quem serve. Obrigado.